Se a vida real nem sempre é bela e a sua fantasia lhe faz muito bem sem fazer mal a ninguém troque a realidade por ela Quando vi Xerazade no palco pela primeira vez foi como se nada tivesse acontecido antes disso na minha vida como se tudo fosse começar naquele instante A graça é mais velhosa que tuve Não me esqueça! Não me esqueça! Não me esqueça! Não me esqueça!